Olá comandantes, à nossa frente está o Garmin G3000 por exemplo no TBM aqui do Flight Simulator e nós hoje vamos aprender a programar rádios e também a programar os navegados como é o caso do VOR e LIS ADF essas coisas todas, vamos já para lá sem demoras, deixem-me só agradecer aqui ao nosso patrocinador que nos apoia, Descarbonizar.pt, o seu motor no seu melhor para conseguir melhores desempenhos e também mais durabilidade no motor do vosso automóvel então aqui no Garmin, canto superior direito, vocês já estão a ver a frequência do primeiro rádio mas não vos aparece aqui sequer o segundo, nem as frequências de stand-by isso é porque elas estão aqui deste lado, ok? portanto aqui temos rádio 1, como 1, não é? o como 2 e ambas as frequências de stand-by agora a questão é como é que nós alteramos isto e para fazer isso vocês têm que ir a este ecrãzinho aqui ao fundo e vão clicar onde diz NAVCOM, aqui do lado direito e isto vai vos abrir a janela das comunicações portanto, para já nós queremos modificar então aqui a comunicação 1 portanto este número tem que ficar azul, podemos alterar, vão clicar aqui para ele ficar azul e agora a comunicação, o rádio aqui do pico onde nós estamos é 122.700 se carregarem ENTER ele vai vos guardar a frequência de stand-by se carregarem o transfer ele vai vos pôr logo na ativa portanto a mesma coisa se quiserem para o COM2 é só clicar aqui e ele altera o stand-by entre o COM1 e o COM2 depois vocês já repararam que o COM2 é que está verde isto é porque nós estamos a usar o rádio 2 neste momento e podem ver isso aqui o microfone está para o 2 clicando aqui o microfone está para o 1 e nós estamos a falar no 1 aqui onde diz mono, isto são os rádios que nós estamos a monitorizar ou seja, nós estamos a ouvir neste momento a frequência 1 e 2 carregando aqui, passamos a ouvir só a frequência 1 outra vez e ouvimos as duas isto é porque como nós estamos a falar no 1 nós obrigatoriamente temos que ouvir o 1 agora podemos ouvir o 1 e o 2 ou apenas o 1 portanto, clicando aqui para baixo nós podemos ouvir o 1 e o 2 ou apenas o 2 certo, isto é tudo o que tem a ver com rádios agora, vocês querem por exemplo o VOR ou o ILS vocês vão aqui onde diz rádio, áudio e rádios clicam aqui, vão aqui para cima e temos aqui a neve 1 portanto, clicam aqui e vocês podem alterar o neve 1 há aqui um ILS na Ilha do Pico que é o 100, há este que aqui está é o 110.70 e se vocês quiserem podem carregarem inter para gravar ou ir logo a transfer e aparece-vos na ativa isto muda de janela, mas vocês vão aqui outra vez e verificam que realmente está o 110.70 na frequência ativa de ILS a mesma coisa exatamente para o neve 2 e para o ADF vocês têm que ir aqui clicam por exemplo, há aqui um ADF próximo que é o 4, 2 desculpem, tem que começar 0 4, 2, 0.0 carregam em transfer e vai para a ativa 4, 0.0 agora, como é que nós vemos isso aqui no nosso display ele neste momento está para o GPS carregando aqui em ActiveNav vocês podem alterar entre os VORG VOR2 e GPS e depois se quiserem o ADF vocês têm que ir a PFD Settings e depois no Bearing 1 vocês vão clicando até vos aparecer o ADF pronto, já está está a vos apontar para o ADF só mais uma coisa também importante que é o transponder transponder também é nesta janela e é aqui nós temos que alterar aqui o nosso stand-by vamos por exemplo 1.200 1.200 vamos pôr Enter fica então 1.200 o nosso ativo e agora é porque estava em stand-by agora on voltar agora já está on e já podem pôr aí dentro ou não pronto e aqui vocês trocam na entre stand-by on ou altitude reporting no vosso transfer eu fiz também um tutorial completo sobre o G3000 que está a aparecer aí nesse ecrã portanto cliquem lá e fiquem a saber mais ainda sobre este grande sistema de navegação da Carmen não se esqueçam de subscrever o canal porque vocês vão se esquecer onde é que estava o tal tutorial interessante portanto subscrevam assim sabem sempre onde é que ele está vejo-vos lá do outro lado e aí e aí